Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Exposição, discussões e oficinas foram algumas das atividades da Semana de Sustentabilidade da Universidade Tiradentes. Despertar a consciência para a preservação do meio ambiente foi um dos principais motivos da primeira semana discutindo a sustentabilidade. O evento contou com uma exposição de materiais recicláveis no mini-shopping da UNIT. O programa Conduta Consciente, que já existe há mais de três anos dentro da instituição da Universidade Tiradentes, já vem fomentando, estimulando uma mudança de comportamento. Nós sentimos a necessidade de estarmos mais próximos aos alunos, aos professores, aos coordenadores, para que eles venham somar esforços na proposta do programa. O projeto Conduta Consciente desenvolve ações para conscientizar pessoas sobre a importância de práticas sustentáveis. Algumas entidades apoiaram o evento. Com a exposição da reciclaria, que trabalha com produtos que foram descartados, eles transformam e colocam de volta em um ambiente com peças belíssimas de decoração. A oficina de papel, que é vinculada a Insurve, lá no Parque da Cementeira, que trabalha com jornal, revista, trabalhando também, transformando esse produto em arte. Bem como a Ecoar, que é vinculada à torre. Então, com a proposta de que nós podemos mostrar que esses produtos que seriam jogados no lixo poderão se transformar em outros produtos para serem reutilizados. O jornal possivelmente iria para o lixo, mas Elaine Rodrigues, do projeto Reciclarte, aproveita o material para criar peças recicladas. Uma verdadeira lição de preservação ao meio ambiente. Esse material, em vez de ir para o lixo, a gente reaproveita, serve de enfeites, de ornamentação para as salas. Lixo é uma palavra que não cabe nesta exposição. E, nesta semana, um dos maiores objetivos foi de conscientizar os acadêmicos e a sociedade a desenvolverem uma verdadeira conduta consciente. Além das palestras e da exposição, o concurso cultural Saco é um Saco proporcionou aos alunos a oportunidade de produzir um vídeo de até um minuto, contemplando o tema e conscientizando as pessoas a reduzirem o consumo de sacolas plásticas. E a gente também está fazendo um concurso. Saco plástico é um saco. Você grava um minuto de vídeo falando da importância de jogar o saco plástico no lugar correto e você ganha uma premiação muito boa. Além de que, já vai estar consciente de que vai estar salvando a natureza. Isso, nossa, é um super prêmio, né? Abril é o mês do livro. Todo dia tem comemoração. O livro ganha destaque no mês de abril. E ler e ouvir histórias infantis faz parte da programação durante o mês na Biblioteca Infantil Aglaé Fontes. Este ano, o homenageado é o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A gente tem uma programação muito especial que vai... Que a gente está apresentando contações de história junto com os próprios estasiários junto com contadores de histórias como Luciano Góes, Cristiana Araújo e outros contadores de história além da exposição na Epifânio Dória, a exposição do Monteiro Lobato. O Dia Internacional do Livro Infantil é comemorado no dia 2 de abril, quando é lembrado também o nascimento do escritor. As crianças puderam conhecer mais da riqueza de clássicos como O Patinho Feio e as Roupas Novas do Imperador. Vi histórias, desenhei... A mulher leu livros interessantes. Como a programação segue durante todo o mês, ainda dá tempo de visitar a biblioteca. O critério para agendamento é... A gente passa a programação via e-mail. É importante que as escolas venham até aqui a Epifânio Dória ou a Biblioteca Infantil, a GLAER Fontes, para poder deixar seus dados de e-mail que a gente está passando a programação especial. Essa programação ocorre todos os meses. E aí as escolas podem agendar e estar aqui junto com a gente participando das atividades de contação de história, de teatro de fantoche, a gente tem a brinquedoteca, a gibiteca. As crianças podem trocar gibis, entendeu? Quem tem gibi em casa pode vir trocar gibi. Aqui a gente tem um projeto para incentivo, dar continuidade à leitura. Essa edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. 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 A gente volta amanhã.